E aí galera, vai sair mais um vídeo insano aí pro canal, vou começar a edição daqui a pouco, mas antes eu queria falar com vocês, ó, sobre isso aí, ó, minha linda cadeira game, ó, tá aí comigo já, montadinha na moral, meu grande sonho serializado, ó, tô aqui, e aí minha filha tá aí, ó, estando na cadeira, muito top, rapaziada, ó, muito top, confortável, agora eu vou poder fazer umas lives mais de sono pra vocês, mas eu queria dizer pra vocês, cara, muitas das pessoas falam que eu não vou conseguir algo do tipo, só que eu quero passar pra vocês que não desisto do sono de vocês, não desisto do que vocês querem, eu tive que me sacrificar uma coisa pra ter outra, vai atrapalhar um pouquinho aqui o áudio porque acho que não é que ele tá vendo popó, tá vendo? Não, acho que eu vou aconestinando, tá vendo? É... eu vendi meu Xbox pra poder pegar minha cadeira, tive o custo imprevisto, quase perdi a cadeira, até meu dinheiro, mas graças a Deus eu consegui, mas eu quero dizer pra vocês, cara, que se vocês têm um sonho, não desisto desse sonho, aí, ó, demorou uma semana, uma semana e meia, eu acho, quase duas semanas, mas chegou, tô feliz, montei, vou fazer o vídeo aí brincando aí sobre essa cadeira, vou colocar no canal, mas sempre antes de mais nada eu quero dizer pra vocês, coloca Deus na frente de tudo, foca no que vocês querem, tenha, tenha, tenha foco mesmo no sonho de vocês, que vocês podem chegar lá. Eu ainda tô no começo, graças a Deus eu peguei meus 4 mil inscritos, e agora eu vou ter uma cadeirazinha aqui pra poder fazer live com mais conforto, valeu rapaziada, breve, breve vídeo que você tá tá no canal, tamo junto é nóis, beijão no post, filha, essa vez a gente tem que dar um beijo porque você tá aparecendo no vídeo, olha pra cá, olha pra aqui, olha pra aqui, dá um jogo, beijo, não quer beijo, então, tamo junto é nóis, fui! rapaziada, vamo montar a cadeira aqui, chega aí filha, vamo montar a cadeira, chegou a cadeira, cadeira linda aí, tá, isso aí, vamo começar a montar ela aqui, vamo começar a montar ela aqui rapidinho aí minha filha, e é isso. rapaziada, não compre cadeira na internet, comprei a cadeira na internet, olha a cadeira que veio, eu fui montar a cadeira assim, não quero a cadeira game, chega, solta, olha aqui, não compre a cadeira na internet, olha isso, cara, tá quebrado, tá quebrado, tá vendo? olha a cadeira, olha a cadeira, cara, achei que eu ia abrir cadeira game, comprei cadeira na deepweb, comprei cadeira na deepweb rapaziada, aí ó, minha cadeira, vai? ó, sacanagem, ó, sacanagem, ó, sacanagem, tá, 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 tá. Tchau, tchau. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL